Fala galera, beleza? Mais um projeto top e esse projeto vai para o nosso amigo Ieso, daqui da nossa cidade de Jaú mesmo. Galera, eu vou falar um pouquinho desse projeto aí para vocês tira a base quando for fazer seus aquários, mas antes disso, quem não é inscrito se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e comenta o que vocês acharam desse projeto e também siga a gente no Instagram. E o número de telefone que está passando aí é o do WhatsApp. Para orçamento é só chamar a gente aí no WhatsApp, beleza? Bora lá falar um pouco desse aquário. Um aquário de 325 litros, ele foi feito em todo o vidro 8 milímetros comum, todos os vidros lapidados com o sample lateral. Esse aquário tem 1,30 de comprimento, 50 de largura por 50 de altura. Dá uma conferida na lapidação tip-top, todas as junções dos vidros sempre alinhadas, e o acabamento da trava em 45 graus. Falando da trava, é uma trava francesa com apoio para a tampa, então a parte de baixo dela é um pouco mais larga para que apoie as tampas aqui, e aqui vai mais duas tampas. A gente deixou sem só para vocês verem como é que fica. No fundo a gente fez uma trava francesa também, e na base a gente tem o EVA. Esse aquário foi feito em todo o silicone preto, olha que show de bola. E ele escolheu pelo sistema de captação dupla, que é muito eficiente e ajuda muito na nossa circulação do aquário. Esse aqui vai ser um aquário para água doce, então o sample mantém muito segredo, que é uma decantação que a gente usa, que dá para colocar o termostato. Aqui já vem o perlon, e logo a mais embaixo vai a cerâmica. E aí já passa para o compartimento da bomba para fazer todo o retorno para o aquário. Olha que aquário toque, sempre para ficar no acabamento, para vocês terem sucesso logo de cara. Começou com o aquário, o resto vai ser tudo um sucesso. Agora vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo, só para mostrar meus detalhes para vocês. Espero vocês chamarem a gente aí no WhatsApp, beleza? E também espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!